Eu preciso só beber pra chegar nisso, tá ligado? Você é louco. Meu velho. Porra que o meu celular não tem zoom, velho. Eu vou colocar no YouTube isso daqui. Dá um pique aí. Imagina o vizinho, olha o que eu vou colocar. Velho. Faz o perocóptero de novo. Você quer ir embora, velho? Eu vou embora, velho. Pensei aí. Eu vou colocar no YouTube. É isso que eu vou. Você não vai dar uma volta no corteirão? Pega o long. Pega o long. Dá uma volta de long. Peguem pra ele. Viu? O segurança vai aparecer. Para, velho. Faz quando eu traz do cabo, mano. Então joga pra ele aí. Não, joga pra ele não. Não, pega e joga. Meu velho é a Isabela. Você quer dar esse negócio? Não, pega mais, cara. Meu velho é a Isabela. Quer? Quer dar uma volta de long? Quer dar uma volta de long? Quer dar uma volta de long? Ah. Eu vou colocar no YouTube. Eu vou colocar no Facebook. Não, eu vou colocar no YouTube. Pode ter certeza.